Chico tocou por cima, goleiro. Tentativa do Figueirense, aos 38 minutos deste primeiro tempo. Contra a bola André Santos, tentou cruzamento, colocou na área, Chico de cabeça! GOOOOOOOL! Do Figueirense e Chico, cobrança de falta. Zagueirão, Chico, capitão do time apareceu. Livre, livre de Chico. Ameaçou não foi, o Chico partiu, bateu! E daí o Chico pode fazer o segundo gol no jogo, hein? E o Bruno vem do gol, autorizado, Chico, paradinha! Chico, número 3! Autorizado o Chico, partiu, é direito da bola, bateu pro goooooool! Chico do Figueirense! Lá vai Chico para a cobrança, perna à direita na bola, partiu, bateu! GOOOOOOOL do Figueirense! Chico aos 13 minutos do segundo tempo, partiu ali de perna à direita. Cobrança na marca do Pelo, de um toque de cabeça! GOOOOOOOL do Figueirense! Chico na cobrança de escanteio, Fernandes mandou na marca do Pelo. Autorizado para a cobrança. Partiu para a bola Chico, correu, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Figueirense! Chico na cobrança de pênalti! 25 do segundo tempo! Boa cobrança, Michel Alves de um lado, bola do outro, Figueirense com o levado, terceiro gol em Florianópolis! Prepara Chico na cobrança! Foi pra bola, Chico no canto! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Figueirense! Na cobrança do pênalti! Goleiro para um lado, bola para o Figueirense, com o Chico, tocou para o meio, para o Fernandes, boa apertura, pela direita, Diogo! Pode até arriscar o cruzamento, arriscou, cruzou, chico, chico, gol! GOOOOOOOL! Do Figueirense, Chico de novo! O zagueiro artilheiro aparece, olha só o chute, cruzado, Chico! Chico na bola, 0 a 0, vamos para 42 minutos do primeiro tempo, Chico, paradinha de novo, GOOOOOOOL! CHICÃO para o Figueirense, 42 minutos do primeiro tempo, agora ele bateu pelo alto, na primeira ele bateu no chão! E o Figueirense faz 1 a 0 do Corinthians! O empurra todo mundo na barreira, o ato chama a atenção, André Santos perto da bola, o Chico na cobrança, GOOOOOOOL do Figueirense! CHICÃO! CHICÃO, o zagueiro artilheiro, gostou a categoria na cobrança da pauta! Olha só o Chico! CHICÃO!